A rede de energia elétrica de alta tensão, com postes e fiação nas ruas, deve mudar nos próximos anos em Goiânia. Já está em vigor a lei que obriga a instalação de cabeamento subterrâneo para linhas de distribuição e transmissão de energia. A ideia é que daqui a 20 anos, toda a rede de energia elétrica acima de 69 kW não seja mais visível. Uma lei que veio para mudar a Goiânia para um lado melhor. Se a gente for analisar como que vai colocar a rede de alta tensão no Bueno, no Marista, eles precisam também de mais energia. Então a lei veio para resolver esses problemas todos da capital. As empresas de energia elétrica devem fazer a substituição de toda a rede no prazo de duas décadas. A lei ainda exige que seja feita a troca de pelo menos 5% da fiação anualmente. O investimento é 7 vezes maior do que já é pago com a rede aérea. O gasto deve ser repassado ao consumidor. É uma rede um pouco mais cara, mas ao longo dos anos ela se paga, porque ela não tem a mesma manutenção que tem a aérea. Ela não sofre o impacto do tempo sobre ela. Então é uma coisa que não adianta. A gente paga caro por tanta coisa. Por que não pagar também pela nossa qualidade de vida? Os moradores do Parque Anhanguera comemoram a nova lei. Eles travam uma batalha na justiça há mais de 6 anos, desde que a Celg construiu a linha de transmissão Carajá. Tem risco de morte, risco de saúde, risco de acidente. Se um fio dessa voltura cair, estourar aqui em cima do canteiro, mata muitas pessoas. Não dá tempo de acudir. A nova lei ainda prevê que árvores serão plantadas nos lugares dos postes removidos. Quem convive de perto com os riscos da rede de alta tensão, aprova o projeto. Nós precisamos do verde, não é o pote de alta tensão para prejudicar, trazer doença para nós e prejudicar todos os moradores.